De segunda a sexta Mais um, mais um Não quebrou a Frost! A partir das 4 horas Chupa neném Esse canal Ah, moleque, faz o clã, Rote, filho Aqui, ó! Aqui, ó! Ó, já tá cavalo, moleque! Eu tô errando as telas todas Já comecei fazendo merda E aí, cavalarinha! E aí, o cara tá plantando Vai primeiro, vai primeiro que eu tô errando Olha a mensagem, hein! O que? O que? Isso é um jump shot! Tá close, tá close esse hook aqui, Ziggão! Relaxa, primo! Aqui em cima, a costa São divididos! São divididos! Tira, 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 tira! Vão cair pro meu pé! Tá mirinha, cumpadi! Vou bangar pra você! Vou botar TP, voltei, voltei! Tô servo, tô servo, tô servo! Uta, uta! Tira, 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 tira! Eu tô falando, eu tô falando, tá Aladim! Eu matei um Aladim, ele tinha dois. Eu falei que ela tava lá, Sage! Ah, eu falei! Cara! Vamos ver, vamos ver. Puta que pariu, velho! É main demais! Vamos, pô! É o Zigão, caralho! É muito tempo de competitivo, caralho! Barreira meta, cumpade! Porra! Aí o cara pergunta como é que o Zigueira Diamante é por causa disso! Metagame! Manda o céu, pega o céu, pega o céu aí! Puta que pariu! Fiquem vivos! Mamei! Não, não! Tu não fez isso não, Caio! Tô! 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 Calma, o Sova vai ganhar o jogo, o Zigão. Só fica parado. Tô! Tô! Porra, velho! Você não matará meus aliados! Tô! 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 Eu preciso de ajuda, né? Vai ajudar lá! Ó, noi! Meu Deus! Meu Deus! Olha a minha! Tem airs, tem airs, tem airs, primo! Ai, meu Deus! Ei! Esse cara... Aaauu! Esse cara é da! O que ele fez? Ele já se arrependeu, ó tr nearby. Ele a arrependeu. Ele começou bem, mas ele foi model. Meu deus! Meu deus! Eiii! Que frio! Que frio! Tá nevando! Quantos graus aí, cês? Tem a do Sul, não é possível. Meu Deus. É, Ruka, 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 Ruka. Clica que ele vai ultar, clica que ele vai ultar, primo. Agora vaza, vaza, espera. Ai! 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 Meu Deus do Céu, cara! Jesus Cristo, cara! Espera aí, espera aí, espera aí. Essa aqui é outra? Ai, caralho! Meu Deus do Céu, cara! Eu acho que é isso, hein, meu clã. Acho que we did it! We did it! Ai, 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 ai! Ah, para, Ney, na moral, velho. Caralho, Toshiba! Tu não dá uma folga pro filha da puta, Toshiba. Vai tu e esse teu jogo tomar no cu, cara. Pega o 1, 2 e o 3 da Franquinha e enfia no rabo. Filha da puta! Meu Deus do Céu, cara! Meu Deus do Morrer! Câmera do caralho, velho! Vai tomar no cu, Toshiba! Doe essa tua câmera nesse jogo! Não é possível, velho! Que câmera merda! Só esse jogo tem essa câmera merda, mano! Só eu que percebi isso, que essa câmera te fode! Filha da puta! Isso daria mesmo? É, ué! Caralho! 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 Meu Deus do Céu! Vai deixar o cara meter por dentro de você assim? Nada lá, ó! Caralho! Caralho! Nossa! Os caras bateram! Ele é inocente, Bruno! Ele é inocente, filho! Ah, é boi! Que isso, cara! O cara bateu aqui na minha frente aqui, velho! Amarelinho! Uma amarelinha da minha antiga equipe! Vamos buscar ele! Vamos buscar ele! É o Buscas! Dá-lhe! Dá-lhe que eu seguro! Não! 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 Nossa! Eu fui! Nossa! Quebrou meu carro! Passa ele! Passa ele! Passa ele! Passa ele! Passa ele! Passa ele na mão! Esse não é musulho! Esse não é musulho não, mano! É amigo, caralho! É amigo, filho! Falou minha mãe! Não é mais não! Não é mais não! Agora ele não quer mais nossa amizade! Só que não vai ser ele que vai morrer! Eu acho! Caralho! Tá fudido meu parceiro! Não brincou com a pessoa errada! Bora! Ô filho! Vocês são dois demais! Quebra! Para do caralho! Respeita! Taca, taca! 1, 2, 3, 4, 1! FATALITY Xéu, o dedo é esse teu cú aí de sopar no Daylight 3, irmão. Tá bom, caralho. Dá só uma dedada, você vai parar lá no Daylight 3. Meu Deus. Meu Deus. Deu falha no engano. E aí, Vitor, obrigado, décimo primeiro mês. Um abraço pra você, irmão. Oi, 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 oi. Meu Deus. Puta que o pariu. Ele vai ser enforcado por uma coisa que ele não fez. Foda-se, o Julian. Eu tenho minha própria pele pra salvar. E essa é uma história que você... Caralho! Ele é louco, ele é doido! Você é louco! Quebra! 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 Vagabundo! 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 Tá sendo a gente batata no sistema. Vagabundo! Vagabundo! Sem pedaço dele! Vagabundo! 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 Caraca, eu vingando! Vagabundo! Vai vender água agora meu irmão, rouba ele lá no inferno que tu vai vender água filha da puta, não vou roubar a tua farinha. Cadê a foda da farinha? Joga o tijolê, joga o tijolê, joga o tijolê, joga o tijolê. Cadê esse filha da puta? Deixa eu acolher a cabecinha dele. Vem, aperta F que em geral. Filha da puta, filha, chuta aqui. Chuta esse jaca aqui, chuta. Filha da puta, como é que fala com nó? Isso é bom que soca o boneco. Ué, no lobby? Do nada. O cara deu rage no lobby, mano. O cara deu rage no lobby, véi. Olha lá. Vamo ver, vamo ver. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo.